Música Mas que mulher ruim, eu vou me acordar fora Eu te deixo a cama, eu não deixo mais Nada mais, me deixo no meu colchão Ela afronta a arte, me enganaria a casa Nessa criança A raiva era esperta, que eu nem apareci na rua Me rindo de ar, a noite até me feita agora E se eu te compro, o mundo delas não Vixe Deus, o que é que eu faço agora? Já dou baraná, não quero aguentar Eu quero aguentar agora, mano Quem mandou, você gostou de uma mulher de fazer Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando noite ela surgia Eu me encontrei e desceu Meu namoro é da folhinha Filho da mulher que faz isso Calma, vai, vai Sua fermento, coisa boa Qualquer coisa Não me deu só Qualquer coisa Até se usa pra te tirar o leitor Fazendo com bolela De pedaça Você me apareceu Já dou baraná, não quero aguentar Eu assisto o gente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Não dá nois Estrela do dia Você me apareceu Meu namorado é da folhinha Mulher de paz Acabou